Gente, vamos fazer aqui a massa da nossa empadinha. Então, para começar, eu vou colocar quatro xícaras dessa de farinha de trigo. Vamos colocar o outro ingrediente. Essa massa é dois ingredientes, a farinha e a maionese. E essa aqui que eu uso não contém leite. Então, vamos estar colocando aqui uma, duas, três, quatro, cinco colheres. Se precisar, vou colocar mais. Por enquanto, vou colocar só cinco. E vamos mexer aqui, essa massinha. Colocar a mão na massa, hein? Minha mão já tá lavada. E vamos dar o ponto aqui com a mão. Eu vou acrescentar mais uma. Duas. E três. Vai mais ou menos um vidrinho desse. Aí, gente, mexemos até dar o ponto, né? Não coloque tudo de uma vez, porque não vamos precisar dela toda. Sempre que eu faço aqui, sobra um pouquinho de maionese. Então, é muito importante vocês ir colocando aos poucos e dar o ponto com a mão. Porque vocês fazendo assim, ó, vocês vão vendo o ponto dessa massa, tá? Nossa massa tem que ficar assim, ó, nessa consistência, ó. Ela não fica uma massa grudenta, ela fica uma massa boa, ó. Olha só como que ela fica. E agora, vamos fazer, né, a nossa empadinha. Agora, vamos abrir, né, com rolo assim. Se vocês não tiverem esse rolo de macarrão, vocês podem estar usando garrafa. Vamos pegar, vamos abrir essa massa. Gente, agora já abri a massa. Vou usar essa própria tampinha aqui da nossa maionese, né? E vamos fazer assim, ó, desse jeito. Deixa eu ver aqui, assim, dá pra vocês verem. Vamos fazer assim, ó. Vamos cortar a massa. Vocês podem usar copo também, ó. Olha só. A massa, ela tem que ficar assim, ó, nessa textura aqui. Não muito grossa e nem muito fina. Porque quando a gente pôr na forminha ali, a gente vai puxá-la assim, ó. Vai ficar mais fina ainda, né? Olha só pra vocês aí, o jeito que vai ficar. Aí, vou tirar todos aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, já tirei todos. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha o jeito que tá. E agora, vamos montar aqui na nossa forminha. Já tenho a minha forma untada aqui, com óleo. Vou pegar, né, aqui a nossa massa e vou abrir. Vamos abrir bem ela assim. Dessa forma. Abrimos bem ela. Vamos colocar na nossa forminha. Ó. E vamos espichar assim. Tá dando pra vocês verem direitinho, não tá, gente? Ó. Desse jeito. Fazendo um liso, vamos colocar o nosso recheio. Olha aqui, gente. Que recheio gostoso, ó. Esse recheio é bem simples. Coloquei óleo, temperinhos, né? Páprica picante, cebola, alho, sal. E o peito é peito de frango desfiado, que eu fiz esse recheio. Mas vocês podem fazer o recheio que vocês preferirem. Pode ser de carne moída, o que vocês preferirem. E coloquei milho e coloquei cebolinha. Cheiro verde à vontade, gente. A gosto. Vou colocar aqui, agora, esse recheio. Colocando assim, a gente vai colocar a outra parte, ó. Vamos fazer novamente assim. Só que essa parte de cima não precisamos abrir muito. Só até encaixar assim mesmo, ó. E olha só, gente. Que bonitinho, ó. Gente, tava aqui achando estranho uma coisa que eu tava esquecendo. Então, eu já tinha feito todas as empadinhas, né? Tudo bonitinho. Deu essa aqui também. Esqueci do catupirim. Aí, tô aqui, ó. Já tirei desse aqui. Vou tirar desse a tampinha e vou colocar o catupirim de inhame. Esse catupirim aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Que eu fiz. Ele não contém leite. Ele é de inhame. Não fica gosto de inhame também. E agora, eu vou ter que tirar todos aqui, né? E colocar a tampinha novamente. Mas se vocês quiserem fazer sem o catupirim de inhame, também pode estar fazendo, né? Só com o recheio. O recheio é a gosto, viu, gente? Esse catupirim vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês fazerem certinho. Não tem leite e não tem gosto de inhame. Pode ficar tranquilos. Vou colocar todos aqui e volto com vocês. Coloquei o catupirim aqui de inhame em todas, nas nossas empadas. E vamos fazer assim, ó. Um leve cortezinho assim. Se vocês quiserem, se não quiserem, não precisam fazer, tá, gente? Agora, né? Vamos passar a gema do ovo, ó. Vamos passar assim, só a gema. Pincelar por cima. Se vocês não tiverem esse pincel, vocês podem estar passando com a mão mesmo, viu? E se vocês quiserem fazer um empadão grandão, pode estar fazendo aí na forma aí grande. Gente, prontinha. Agora vamos levar no forno, o forno 180 graus. Vai ficar lá até ficar bem douradinha as nossas empadinhas. Olha só pra vocês verem nossas empadas, ó. Já ficaram todas prontas. E olha só que lindas que elas ficaram. Vou esperar elas esfriarem e vou mostrar pra vocês. Gente, a Jennifer vai experimentar pra vocês verem, não é, Jennifer? Mostra aí como é que ficou a empadinha dentro. Ó, olha só, gente. Ó, bem fofinha, não ficou, Jennifer? O que você achou? Eu achei muito gostoso. E qual nota que você dá? 120. 120? De novo 120? A última receita, acho que você deu 120, viu? Eu acho que foi 140. Foi? Então, Jennifer, você gostou? Sim. Muito? Aham. Então, gente, essa foi a receitinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar o que pra nós, Jennifer? O like. O like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal quem não for inscrito. É pra estar sem notificação. Então, gente, essa foi a receitinha de empadinha. Com massa econômica, com dois ingredientes, sem leite de vaca. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Fica a todos com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês. Beleza. Um beijo. A behavio. Obrigado.